Oi gente, acharam mesmo que ele não vinha? Olha, olha a Gabi! O primeiro parque é o Magic Kingdom, que eu amo A gente tá entrando aqui agora Vamos renovar o Pass Anual E vai ser muito legal, então vem acompanhar comigo Olha, já tô com a minha orelha Vou mostrar pra vocês, cada canto vai ser muito legal Então vem acompanhar comigo Entramos! Olha gente, o que eu tava falando pra vocês Que é a decoração de Halloween Olha que lindo que é Fica tudo assim com o Mickey na abóbora É muito legal Gente, tá acontecendo o aniversário do Pluto aqui Olha ele lá Que lindo! Eu amo tanto esse lugar Olha que temos a linha daqui perto do castelo Olha que coisa mais linda aqui Tem o Wow e o Mickey E tá rolando um showzinho ali Então as princesas, o Wallace, o Mickey e a Minnie E tá rolando um showzinho ali 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 Uh-huh. Trialin' somethin' new. And having a swingin' good time, you win. Finding confidence to be true to yourself. That's right. Here's to all of us. Old friends and new. For the heart of the tree, everyone. This is what I love about the fancy place. It's the same. It's the same. Woo! Olha, gente, estamos chegando a Tomorrowland, que é um lugar onde é mais radical. Olha o Buzz ali falando com a galera. Leonardo era apaixonado. Conta a sua história com o Buzz, amor. A minha história é que eu tirava muitas notas passas e aí eu pedi uma velaria pra minha mãe. A gente andava aqui fora, aqui no Hot News. E aí minha mãe comprou o Buzz e deixou escondido. E aí quando eu cheguei em casa, certo dia da Casa da Vieta, eu falei, olha mãe, eu ganhei um Buzz. Vejo mentira, não tá ruim mesmo. E a minha mãe falou, mentira, eu gostei de 100 pontos de reais do Buzz lá de dia. Ela precisou do armário, tinha 12 Buzz lá de dia. Gente, olha o Buzz. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Ela é a minha princesa favorita. Olha, ela falando que eles estão com o cabelo igual. Que fofa. Mas pode desagarrar do meu boy. Vamos ver como tá aqui. E aí, maravilhoso. A gente tirou foto com a Tiana e com a Rapunzel. E ali estão as irmãs da Cinderela. Depois a gente vai encontrar com a Cinderela e tira foto. E agora a gente segue o nosso tour aqui. E aí, a gente tá no simulador, né, da Ariel. Olha que fofinho que é. A gente tá dentro de uma consta. Olha ela ali, Ariel. Bastante. Olha o Sebastião. Que la casa! Que la casa! Olha aqui a parte de trás do castelo. Que é de lateral, né? A gente tá indo pra parte de trás. Olha aqui, ainda tudo tem perfeito. A gente veio almoçar no Castelo da Cinderela. Olha que coisa mais linda. E olha quem tá aqui. A Cinderela. E o príncipe, gente. Minha princesa favorita também. Além da Rapunzel. Gente, olha que linda! A Aurora. Olha a Branca de Neve. Eu assistia todo dia o desenho dela, quando era menorzinha. Ela é muito linda. Daqui a pouco ela vem tirar foto comigo. Sebe bem, hein? E a principal... Ah! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.